O que é o trabalho? A nós para o lado, a gente se espera. O quê? Quatro minutos? Dois, é... Mesmo assim, a gente tá muito bem. Bora! Parece que ele é muito sábado. Eu acho que o Grêmio, que me diz, tá melhor. Ele tem a obrigação de ganhar, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu acho que o jogo tá igual, viu? Tá igual. Teve mais caro do gol do Grêmio, cara? Tá igual. Os dois estão... Teve um momento que o Grêmio chegou em leve de superioridade, depois o Zequinha começou a... Que baita defesa! Ó, o Zequinha começou, agora já deu uma recuada. O Grêmio tá indo pra sete? Oi? Tá indo pra sete, né? Eu não sei como... Eu tenho que dar uma olhada na... Na minha tabela também... Nossa senhora! Eu vou botar aqui, Grêmio comendo grana não consegue quase. O Grêmio!